Operação em conjunto das polícias civil e militar prendeu 13 pessoas por tráfico de drogas hoje em Pirassununga. As investigações começaram após denúncias de que os suspeitos estariam tentando restabelecer o tráfico de entorpecentes na cidade. Os agentes apreenderam maconha, cocaína, celulares, notebooks e materiais para embalagem, além de uma réplica de arma de fogo e R$ 9.500 em dinheiro.